Artefásico do Alberto Santos, substituição de pia com gabinete no banheiro. Vai sair este aí, ó, que extraviou, né, com infiltração, e vou instalar este aí. Então, ó, esse aí é o antigo, tá? É de sobrepor, modelo, né, diferente. Vazamento, umidade, né, no MDF, extraviou este armário aí. Também ele já estava aí, já, acho que, uns oito anos. Então, vou começar a desmontar ele. Perca total, aí só se aproveita essa cuba, né, de sobrepor. Torneira. E vai entrar tudo zero quilômetro. Mas antes de mais nada, desmontar, né, desmontar tudo. Desmontar é bem mais fácil, né, do que instalar. Porque, no caso aí, eu posso sair quebrando ele, né. Porque, o que aconteceu aí? Tem parafusos aí que estão muito enferrujados. Tem a questão também da furação, né? A furação vai ser diferente. Daqui a pouco, eu vou mostrar aí que o próximo armário vai ser suspenso também. Ó. Eu já não consegui mais tirar os parafusos. Aí, é deste jeito, ó. Fechei o registro, mas sempre caiu alguma água, né? Vou começar parafusando estes dois tacos nivelados. Tem que ficar no nível. Gabaritei o fundo do armário com papelão. Para mim, ter uma dimensão exata, né? De como ficará. Aí, eu estou usando aí um... Niva Laser. Facilita, né? Os trabalhos. Pessoal, o banheiro pequeno. Só deu para gravar o vídeo com a câmera em pé. Aí, tem que ter cuidado para não furar tubulação, né? Tanto de esgoto como a de água. E, por incrível que pareça, um armário desse aí, somente quatro parafusos, tá? Somente quatro parafusos para segurar toda essa bancada. Ou seja, este armário de banheiro suspenso. Esses tacos, esses dois pedaços de madeira, esses dois tacos aí, é... Eles têm que estar nivelados, tá? Por isso que eu uso nível Laser. Poderia ser também um nível de mão, né? De bolha. Aí, ó. Nivelado. Aí, as costas do armário. Aí, eu tenho uma dimensão. Até da furação de cima também. Que eu gabaritei no armário. Eu uso o próprio papelão que vem embalando o armário. Aí, tem que ter cuidado, porque se furar uma tubulação dessa aí... Aí, pronto. O trabalho para e vai ter que fazer o reparo. Quatro parafusos com bucha. Aí, está o armário. Ó, o armário. Ele... Ele é apoiado em cima dos dois tacos. A seguir, um pouco mais acima, mais dois parafusos. Pronto. Pessoal, esse armário aí é do fabricante AJ Rorato. Fabricante AJ Rorato, tá? Um armário aí diferenciado. Primeira vez que eu monto esse armário aí, né? Aí, quer dizer, ele já vem montado, né? Praticamente, essas três madeirinhas de cima aí, que... Vem tudo no manual, praticamente. Essa pia aí, o nome dessa pia é a pia Firenze. Aí, tem uma válvula de pia, né? Uma válvula diferenciada. Pessoal, essa válvula tem um ladrão. Ela tem dois buracos, tá bom? E, se não souber instalar, ela vaza mesmo, tá? Aí está, praticamente, ó. Pronto já. A torneira é uma torneira da Fabrimar. A cuba é uma cuba Firenze. E o armário do fabricante AJ Rorato. É isso aí. Uma regulagenzinha. E... Tá pronto. Depois é só ligar a água. Pessoal, gostou? Deixa seu like. Veja se continua inscrito no canal da Artefácio com a do Alberto Santos, que trabalha com pinturas, reformas e serviços gerais. Aí ficou, ó, deste jeito. Entendeu? Torneira da Fabrimar. Cuba da pia Firenze, tá? Fabricante AJ Rorato. Fabricante do móvel. Deste jeito. Uma substituição rápida. A primeira, a gente demora um pouco. Mas, depois que a gente pega, já era. Ok? Um abraço. E fiquem todos com Deus. 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 Obrigado.